Fala família, tudo bom? Vocês já ouviram falar em consumo consciente? É uma ferramenta que você deve usar para o bem-estar e não para o fim em si mesmo O que é isso, pessoal? Coisa que eu venho martelando muito nesse período de quarentena, pandemia preços exorbitantes, juros exorbitantes pessoas com dificuldade financeira Eu acho que essa palavra dá a vez pelos próximos 10 anos Consumo consciente Eu vou dar algumas dicas aqui de consumo consciente para a gente que gosta de motocicleta para você que precisa trabalhar, comprar uma moto trocar de moto ou você que já trabalha ou você que quer economizar saindo do carro e comprando uma moto para poder ter mais economia e redução de tempo também nos engarrafamentos E eu acho que essa ferramenta de consumo consciente se vocês quiserem se aprofundar mais pesquisem, procurem se informar mais do que é o consumo consciente e o que isso pode te impactar de forma benéfica nas suas contas e até mesmo no seu bem-estar familiar É simplesmente, pessoal, você saber onde tua perna alcança Então tem algumas regrinhas Alguns sites, eles dão 10 regras Eu vou dar 3 Primeiro Planeje sua compra Segundo Utilize o crédito que você tem de forma consciente Não torrar todo o crédito Saber utilizar no momento certo E de forma muito consciente Terceiro E o mais importante Na minha opinião Saiba E entenda Quais os impactos desse consumo Na sua vida O que pode acontecer Depois que você faz esse consumo Seja de uma moto Seja do crédito Né Você tem que entender Que tipo de impacto Que isso pode gerar na tua vida Pode ser um impacto muito bom Como pode ser um impacto muito negativo Então o brasileiro Hoje ele está Num momento de crise No mundo inteiro Mas vamos falar do Brasil Nós já temos uma economia fraca Já estávamos tentando respirar Canudinho De uma crise Desde 2014 E agora vem essa pandemia Para destruir tudo E o que eu observo São muitos brasileiros Consumindo desenfreadamente Utilizando o argumento De que precisa ter uma moto Para não pegar mais o transporte urbano Porque com o transporte urbano Você pode ter aí Uma infecção Um problema Galera Por mais que vocês saibam E a gente sabe Que o transporte urbano No Brasil É deficiente Isso não justifica Você encalacrar-se Num financiamento Pagando um valor Uma taxa de juros Absurda Um valor absurdo Não vale a pena Isso sim É não praticar O consumo consciente É dar uma passada Além da tua perna Eu observo muitos Trabalhadores brasileiros Que vêm falar comigo Pessoas que Têm dificuldade Para poder comprar uma moto E eu entendo isso Eu já passei por isso E passei por muitos anos E muitas vezes E eu posso falar De cápedra Não é fácil E eu entendo Que o brasileiro Ele precisa Do financiamento Para poder adquirir Um bem Um bem de consumo Que é a moto A moto é um bem de consumo É para você usar E usufruir Como um bem de consumo Entendam bem isso E eu entendo Que para poder Acessar a motocicleta Muitos brasileiros Têm que financiar Eu financiei também Mas na hora da compra Na hora do financiamento Você tem que usar O poder que você tem De barganha De dinheiro E de negociação Em prática Não adianta você Comprar uma moto Pagar 2% De juros ao mês Sendo que fora Desse momento De pandemia Você pagaria Metade disso Dependendo da sua negociação Dependendo do banco E dependendo de Como você vai Dar a entrada Depende muito Então tudo isso Você tem que colocar Na ponta do lápis Eu vejo muitos brasileiros Que não veem A taxa de juros Empregada na compra De uma motocicleta E simplesmente Pagam Porque a prestação Dá no bolso Esse é um erro fatal É um erro crasso Para você entrar Para você entrar Numa dívida E mais para frente Você não conseguir pagar Vou dar um exemplo Tem gente querendo comprar Moto 150 cilindrada Sem entrada Pagando 48 vezes De 500 reais De mais de 500 reais Vocês já fizeram a conta De quanto é que isso Vai ficar no final Do Tudo pago Você vai pagar Quase 3 vezes O valor da moto Então não vale a pena Gente Não vale a pena Você Se encalacrar Você entrar Num Num financiamento E E assim O prejuízo Que você vai ter No teu bem estar É muito grande Então você tem que Sempre Sempre antes de comprar Um veículo Uma moto Ou usar o seu crédito Você tem que fazer Planejamento Saber usar o crédito Que você tem Porque o crédito Que você tem Pode ser utilizado Em emergências E entender O impacto Que isso vai causar Na sua vida O impacto Você não percebe Na hora Você vai perceber Depois Quando o dinheiro Começar A ficar mais escasso Mais apertado E você tem que fazer Aquele Elástico Com a sua Renda mensal E aí Talvez você não Consiga pagar A moto Que você lá No início Teve A ansiedade De comprar Num momento errado E aí eu digo Para vocês Esse é o momento Errado Para comprar Financiado Os juros Estão muito altos A não ser Que você consiga Uma boa negociação Existem Boas negociações É viável É possível Você ter boas Negociações Como eu disse Tudo depende De quanto você vai Dar de entrada E tudo depende De quanto você Tem É Disponível Para dar vista Também Se você conseguir Pagar a vista Pague Se livra Dessa dívida Esquece Aquele papo Do vendedor De dizer assim Não 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 Pague a vista O senhor Dá 50% De entrada A gente Financia Aqui Numa taxa Pequena Não Cara Paga a vista Pega o teu dinheiro E paga a vista Se livra de dívida Dívida Não é bom Pagar juros Não é bom Nunca é bom Pagar juros Então se você Tem o dinheiro A vista Pague A vista Sempre Sempre E exija Desconto Se a concessionária Não te der Desconto Vai para outra Concessionária Sempre terá Alguém Para te dar Desconto Se você tem Dinheiro A vista Mas também Sempre terá Alguém Para dizer Não Se eu faço O financiamento Entenda O vendedor Ele ganha Uma comissão Para cada Financiamento Que ele faz Então o vendedor Ele não tem interesse De vender Para você A vista Ele quer Ganhar O dele Também Ele quer Ganhar A comissão Que o banco Dá para ele Fazer o financiamento Para você E aí você Vira um trouxa Assista esse vídeo Aqui Esse Não seja Trouxa Então dê Valor ao seu Dinheiro O consumo Consciente Também É você saber O valor Do teu dinheiro E quem dá Valor ao teu dinheiro É você Não é A empresa Não é o concessionário Não é a montadora Não é o vendedor É você Tá bom? Então não é boicote Eu não estou Levantando bandeira De boicote Eu quero muito Que vocês consumam Mas de forma consciente Planejada Sabendo usar o crédito Sabendo os impactos Que esse consumo Que você vai fazer Vai gerar Na tua vida Do teu bem estar Com a tua família Olhando pra frente E aí quando eu digo Consumo Pode ser qualquer coisa A gente está falando Aqui de moto Porque é o que a gente ama Mas o consumo Ele pode ser qualquer coisa Qualquer coisa Que gere um impacto Na sua vida Positivo Ou negativo Eu entendo Que muitos precisam De uma moto Para poder começar A trabalhar Porque nesse período De crise Você está sem emprego Você precisa de uma moto Para poder fazer a correria Ou corre diário Mas isso também Não quer dizer Que você vai se encalacrar Numa dívida Para poder Vamos pensar Gente Você pensa em comprar uma moto Aí você Não, vou comprar uma moto Porque eu vou fazer dinheiro Como é que você vai fazer um dinheiro Como é que você vai viver em paz E vai ter qualidade de vida Pagando mais de 500 reais Porque não são 500 reais São mais de 500 reais Pagando mais de 500 reais Em algumas situações Num veículo Que você vai pagar Por 48 vezes Faz aí quantos anos Você vai pagar uma moto Assim Pensa Uma moto de 150 cilindradas Que você vai usar No dia a dia E que se você não tiver A manutenção Que você vai gastar também Você vai usar ela por um ano E vai quebrar Se você não pagar manutenção Então quando você compra uma moto Você tem que pensar no seguinte Você tem o custo de manutenção da moto Tem que estar incluso na tua planilha Você tem o custo de imposto da moto Todo ano você paga imposto Você tem o custo da sua parcela Mais de 500 reais Eu tô falando só três coisas E você tem o custo do combustível Mais uma coisa Que você tem que colocar na tua planilha Faz as contas Quanto é que fica tudo isso Faz as contas Quanto é que você vai ganhar por mês Pra manter tudo isso Quanto você vai ganhar por mês Pra poder manter tudo isso E manter a sua família Você já pensou? Não fez as contas? Faça Isso é o consumo consciente Pra você entender Eu não tô baixando a bola Ou querendo cortar o barato Da galera que quer comprar moto Que precisa comprar moto Ou detonando aí A indústria automotiva A indústria de motos Ou até mesmo os meus patrocinadores De forma alguma Eu acho que eu tô fazendo Com que todo mundo ganhe A indústria Venda melhor Com mais qualidade Em respeito ao seu cliente Ao brasileiro E você brasileiro Consuma de forma consciente Compre de forma consciente Você vai ver como você vai ter aí Uma visão mais aberta E como você não vai impactar negativamente a sua família E você não vai ter que ficar trabalhando 14 horas por dia Em cima de uma moto Em desespero Pra poder Bater a meta Pagar a prestação da moto Botar combustível Fazer a manutenção Pagar os impostos E trazer comida pra dentro de casa Isso eu tô dando exemplo Do trabalhador O cara que trabalha em cima da moto Mas você que se desloca É a mesma conta Você que quer ter uma moto Pra curtir também É a mesma conta Tá todo mundo junto Tá bom? Eu espero que com esse vídeo Eu traga mais conscientização Pra vocês Vamos pensar fora da caixa Não tem nada de boicote Eu não exijo boicote Eu não tô levantando bandeira de boicote Eu quero que vocês comprem Eu quero que vocês façam a compra Se você tem à vista Exija desconto A empresa não deu desconto Vai pra outra Aquela moto ali Não consegue desconto Compre outra moto Você tem crédito Você tem um bom crédito Saiba usar o seu crédito Pense E antes de fazer qualquer compra Pense nos impactos Que isso vai gerar No seu bem-estar E na sua família Tá bom? Deixa aqui seu comentário Eu quero saber sua história também Se você tem uma história dessa De consumo consciente Ou de algum problema Que você teve por não ter Praticado o consumo consciente Deixa aqui nos comentários Vamos fazer com que as pessoas Conheçam os pontos positivos E negativos Ou algum acerto Algum erro Eu já disse aqui pra vocês Em outros vídeos Eu não tive um consumo consciente Quando eu fiz o consórcio Da Tracer Eu me dei mal Depois desse tsunami aí Dessa pandemia Eu simplesmente abandonei o consórcio E tô lá com o dinheiro preso Vai ficar preso por quatro anos Nunca mais eu vou fazer consórcio Na minha vida Por quê? Porque eu vi que na hora Que eu vou precisar do dinheiro Ele tá preso Não vale a pena Eu agora vou fazer uma aplicação Então eu acho que Esse é o meu relato pra vocês De uma coisa que eu não pratiquei Que foi o consumo consciente Porque eu achava que nunca Isso ia acontecer Que eu ia continuar pagando Mas A situação foi tão feia Foi um tsunami mesmo Que eu não tive a opção A não ser abandonar o consórcio Eu tô dando o meu relato Deixa o seu relato Vamos fazer com que mais pessoas Tenham consciência Tá bom? Um beijo E até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí